Atos capítulo 23 Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse Coragem, pois do modo porque deste testemunha o meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Versículo 11 Perante a cúpula religiosa dos judeus, Paulo iniciou nova defesa. Contudo, mal pudera pronunciar a primeira frase e logo foi ferido com a bofetada na boca, amando do sumo sacerdote. Proferindo-lhe imediatamente uma resposta ousada, dirigindo-se ao mandante, disse Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? A expressão usada por Paulo, parede branqueada, tem o mesmo sentido do termo tão usado por Jesus ao referir-se aos líderes judeus. Hipócritas! Ananias estava na posição de juiz, mas, na verdade, estava ali como acusador. Ao tomar conhecimento, porém, de que falara contra o sumo sacerdote, Paulo se retrata mostrando maior respeito à lei do que aqueles que diziam estar ali para defendê-la. É certo que o apóstolo pôde se valer de suas raízes para amenizar a fúria de seus inimigos e livrar-se de castigos injustos. Perante a guarda romana, declarou-se cidadão romano. Já perante o cinédrio, declarou-se fariseu. Sua cidadania e seu título religioso, no entanto, não o livraria do perigo que o aguardava. Nenhum argumento humano poderia livrá-lo da morte certa. Levado de volta à fortaleza, foi na noite seguinte que ele recebeu a visita do único capaz de livrá-lo. Imagina a angústia daquele homem de Deus em sua cela escura, quando, de repente, sentiu uma presença ao seu lado que encheu seu coração de uma paz indescritível. Ao ouvi-lo falar, coragem, reconheceu-lhe a voz. Era o seu amado mestre. Jesus viera novamente ao seu encontro e estava ao seu lado para confortá-lo. A promessa dada por Cristo a seus discípulos foi experimentada por Paulo de forma visível e audível. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20 Enviado de um lugar a outro, Paulo testemunhava de Cristo e mostrava plena convicção no que de fato acreditava. Com intrepidez, apresentava em sua defesa uma fé prática que nada tinha a ver com as acusações que recebera. Mas também tinha plena ciência de que nem todos aceitavam as suas palavras. A sua única certeza era de que ao seu lado estava alguém mais poderoso do que os juízes e governantes e que a decisão final a respeito de sua vida não estava em mãos humanas. Estava disposto a viver por Jesus e a morrer por ele também. Grande batalha travou aquele servo de Deus. Batalha que denominou de bom combate. Segundo Timóteo 4, 7 Podemos nos valer das posições ou das coisas deste mundo por algum momento, mas esta segurança é temporária. Nada e nem ninguém pode garantir a nossa chegada e a nossa saída. O salmista declarou Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. Creio que estamos vivendo nos últimos instantes deste mundo. Basta dar uma olhada nas últimas notícias e perceber o número de situações inéditas que estão acontecendo. As maiores catástrofes já registradas, a maior crise econômica, as maiores epidemias, coisas que nunca haviam acontecido, enfim, todo mundo se transformou numa bomba relógio prestes a explodir. E parece que estamos nos acostumando com tudo isso. Aproxima-se o tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel 12, 1 E estamos mais preocupados com quem vai ganhar a copa do que com o nosso destino eterno. As profecias se cumprem uma após a outra. O Espírito Santo apela com veemente urgência. E a nossa rotina não difere da rotina dos ímpios. Está tudo errado. Aqueles que pensam que sua religiosidade rasa e alicerçada nas areias de suas obras vazias será suficiente para sustentar sua fé no tempo da derradeira prova, perceberá tarde demais que suas lâmpadas estão apagadas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11, 32 Revestidos de toda a armadura de Deus, estarão prontos para a última grande batalha. Em defesa deles, se levantará Miguel, o grande príncipe, Daniel 12, 1 E cumprir-se-á a profecia do salmista Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Salmo 91, 7 Jesus está ao seu lado e te diz agora Coragem, eu sou contigo Tomemos posse desta palavra e marchemos para a vitória final Bom dia, Exército do Senhor Rosana Garcia Barros Ais Amém.